Música Recordar a Viver, diretamente do Carnaval de São Paulo, ensaios técnicos com apoio de TR7 Confecções Gente, eu tô aqui com o casal oficial do Pérola Negra, uma parceria nova, Arthur e Eliana, certo? E eu queria saber de vocês, com a mudança do regulamento relacionada a sincronismo e a finalização, qual é o preparamento que a Ana Reis fez com vocês relacionado a isso? O nosso trabalho deu início desde abril devido a isso, devido a essa nova formação que tivemos que fazer, mas também foi uma grata surpresa, né? Que foi uma formação muito feliz, eu tô muito feliz, e eu já venho trabalhando em cima disso, porque já foi algo que já foi levantado durante algum tempo e algumas reuniões a respeito disso, finalização, sincronismo, era algo que os casais estavam colocando mesmo muito, não é em dúvida, mas estavam questionando muito como os jurados viam isso. Então, acho que agora esse Carnaval vai ser o momento de tirar as dúvidas, o que alguns entendiam como finalização, o que alguns entendiam como sincronismo. E agora é esperar por ação, né? Porque o trabalho tá sendo feito, tá feito, e agora é esperar o grande dia pra ser executado. Arthur, vindo lá da Zona Leste, atravessou a cidade, foi para a Anamadá, mais novo na sala da Liga. Como tá sendo a experiência de trabalhar com a Eliana, na Casa Nova, lá no Pérola, como tá sendo tudo isso? É, primeiramente, boa noite, agradecer aí pela cobertura, pelo enaltecimento da nossa arte do Carnaval, que é muito importante esse papel. É, isso tá sendo ótimo, é a primeira vez no especial, né? Ano passado no Acesso, esse ano chegando pra somar no Pérola Negra. É, fui mega bem recebido, desde o início, estamos trabalhando desde abril, um trabalho intenso, semana a semana, e todo dia com essa cumplicidade. Graças a Deus, eu sempre falo nas minhas redes sociais, pra quem me acompanha, que eu olho pro céu e agradeço que cada vez eu consigo, com famílias, assim, maravilhosas, pra ter o meu lado no mundo do samba. O samba só me presenteia. É, com a Elianinha, que é o nosso reencontro, a gente já se encontrou bem lá atrás, né? É, a gente já desceu junto no curso da Messe Vesp, e hoje a gente tá nesse casamento aí maravilhoso. É, entre tapas e beijos de muito amor. Mas casal é isso, né, gente? Eles brigam, eles escutem, mas o importante tá ali, que é o símbolo da escola, e claro que a nota, que é importante pra comunidade lá da Vila Madalena. Desejo pra vocês um carnaval de muito sucesso, que a nota venha, e é isso aí. Recordar a viver, porque a melhor escola de samba é a sua. Obrigada, gente. Coisa.